Vigiai e orai, para que não entreis em tentação Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca Fala, come, o bicho pega, corre, nível da fome, comida no cofre Novo horizonte, novo gosto, nova festa, vem comigo Mundo louco, abre a janela o que interessa Foda-se o outro, não me testa, foda-se o ouro Eu uso prata, sou prata da casa, merda Quero subir porque eu amo a queda Pique, livre, fumaça, flecha Proibido Proibido Vivendo no embalo, nosso bonde tá passando Nós só quer viver, tudo permitido Por aqui tá tudo, calmo, sigo ela me guiando Como é bom ser, proibido Vivendo no embalo, nosso bonde tá passando Nós só quer viver, tudo permitido Por aqui tá tudo, calmo, sigo ela me guiando Como é bom ser, proibido O que tá tudo, calmo, sigo ela me guiando O que tá tudo, calmo, sigo ela me guiando O que tá tudo, calmo, sigo ela me guiando O que tá tudo, calmo, sigo ela me guiando